O prefeito Elias Lira assinou a ordem de serviço para a construção do posto de saúde da comunidade de Conceição 2 Um posto que vai ser muito bom aqui para esta região E aqui o loteamento de Conceição 2 era um loteamento que realmente era esquecido pelo governo anterior Aqui a gente já trouxe a escola, tem a construção do céu que a gente está próximo de inaugurar Já trouxemos o parque de exposição, vamos dar a ordem de serviço para construir também a ponte que dá o acesso para Minha Casa Minha Vida E a semana passada, o mês passado a gente deu a ordem de serviço para construir mais dois postos médicos Nesse momento são três unidades de saúde que estão sendo construídas no município E a quarta no loteamento Luiz Gonzaga receberá a ordem de serviço na semana que vem Fizemos a reforma de todas as unidades de saúde, as construções de novas e o serviço não para Apesar da dificuldade, a gente vai continuar, vai continuar acreditando Porque é na crise mesmo, que a gente tem que criar, a gente tem que tentar inovar e fazer muito, como eu já disse Com pouco que a gente tem, a equipe continua sempre unida e a gente vai trabalhar muito para poder dar cada vez mais uma condição à nossa população Os moradores ficaram satisfeitos com a assinatura da construção da unidade de saúde A dona de casa, Maria de Fátima, mora aqui desde quando o loteamento foi construído E ter um posto médico perto de casa vai melhorar a qualidade de vida Foi uma benção, para nós aqui vai ser ótimo, vai ser muito bom, porque a gente estava precisando muito Seu Juscelino conta que a unidade de saúde vai beneficiar também os moradores de outras comunidades vizinhas Para sair daqui é obrigado a se deslocar para a rua, para o comércio, porque aqui não tem Então aqui fazendo esse posto de saúde vai ser uma riqueza Para a turma daqui, para a população daqui e outras populações que tem aqui perto E vai precisar desse posto de saúde aqui Então aqui é o final Então aqui é o final Então aqui é o final